Oh meu Deus, tô com tanta fome, tá com dois dias que eu não como, aqui tem um lixo, eu vou olhar se eu acho alguma coisa pra eu comer. Ai meu Deus, tem um mamãozinho. Ai que fome. Meu Deus, o que ela está fazendo ali? Mulher, não faça isso não, não coma lixo não, espera um pouquinho que eu vou buscar uma comidinha pra você. Oh minha filha, porque eu tava com tanta fome, desde ontem que eu não como, aí quando eu vi aqui essa sacolinha, meu pensamento já foi de ter comida. Olha, eu trouxe essa comidinha saudável pra você, coma comidinha, essa sim vai saciar sua fome e não vai deixar você doente. Oh minha filha, muito obrigada, você é uma mulher abençoada de Deus. Ai que fome, meu Deus. Obrigada meu Deus, por esse anjo que você botou em meu caminho hoje. Ai, vou matar a minha fome, em nome do Senhor. Sempre ajude quem tem fome, Deus te dará em dobro.